45 veículos foram disponibilizados para que o mutirão de limpeza fosse iniciado em diversos bairros da capital. O primeiro a receber os serviços é o Três Marias na Zona Leste. O secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Serviços Básicos da CEMISB enfatiza que as ruas que precisarem também receberão encascalhamento. Esse é um trabalho lançado a pedido do Dr. Hildon Chaves que vê a necessidade claramente de alguns bairros, ou não, vários bairros, como problema de cascalhamento, limpeza e cascalhamento em nosso Porto Velho. É um programa que nós vamos entrar, vocês viram aí, em torno de 50 máquinas e vamos contemplar o bairro 100% da rua de cada um. Nós não vamos fazer 30%, 20%, 50%, não. 100% do bairro vai ser contemplado com esse programa inicialmente, que é a limpeza, cascalhamento onde for necessário e depois a Indur também entrará com a parte de iluminação nos pontos que estiverem. Estamos contemplando inicialmente na programação cinco semanas, mas são cinco semanas só que a gente fez uma programação inicial. Esse programa continuará até o final do ano, contemplando diversos bairros de Porto Velho. É uma programação em torno de 15 dias, que a gente entende que vai ser. Quando a gente fala entende, porque a gente não sabe o que pode ter mais no bairro, se vai demorar mais a limpeza ou não. Mas só sai, conforme eu falei, quando estiver 100% pronto, executado. Algumas máquinas que estavam paradas passaram por manutenções e agora estão nas ruas para agilizar o mutirão, que será feito até o final do ano. A meta é concluir os serviços em todos os bairros selecionados. Nós estamos começando hoje pelo bairro Três Marias, que é o bairro maior. São um conjunto de sete bairros, então ainda serão contemplados mais três bairros na zona leste e mais três bairros na zona sul de Porto Velho. É um trabalho que a população vem esperando há muito tempo. Nós conseguimos recuperar as máquinas que estavam fora de operação, que estavam estragadas e estamos começando aqui. Ficaremos duas semanas aqui neste bairro. Ao todo, nesta primeira etapa, serão 50 dias de trabalho intensivo em prol da população desses bairros de Porto Velho. Todo esse tipo de trabalho que tem que ser feito no verão para que a população consiga passar o período de chuvas com um pouco mais de tranquilidade. 58% das ruas de Porto Velho não têm cobertura asfáltica, nunca foram asfaltadas. Quer dizer, é um legado dramático que nós vamos, aos poucos, melhorar. Resolver tudo, nós não vamos conseguir. Mas, se Deus quiser, até o final da nossa gestão, nós avançaremos bastante. Legenda Adriana Zanotto